Recanto das Garças fica aqui bem pertinho da Juá 060 na saída para Trindade, bem na divisa com Maísa em Trindade. O bairro existe há mais de 20 anos. Aqui tem ruas asfaltadas, energia elétrica, tem uma infraestrutura para os moradores. Só que o problema é a falta de segurança que vem tirando o sono e o sossego de quem vive aqui. A situação é tão complicada que a gente pode ver que muitas casas têm cercas elétricas, muros altos e nem isso tem impedido a ação dos bandidos, que agem ou entrando nas casas ou abordando as pessoas nas ruas. Os moradores acionaram a nossa equipe justamente para denunciar essa precariedade. Essa senhora aqui, que é uma das moradoras mais antigas aqui do setor, a senhora mora aqui há quanto tempo? Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Ou seja, tem asfalto, tem energia, mas falta segurança. Falta segurança, falta limpeza do bairro também, que o prefeito não está limpando, não roça. Tem mais de dois anos que a gente não vê eles roçar aqui. Só está o capinzão aí, pode olhar que isso aqui é o capinzão, o povo que coloca fogo para limpar, para ficar mais fácil para a gente poder transitar, passar para o outro lado. Para você ter uma ideia, Marcos Antônio vai mostrar para a gente, naquele terreno, aquele pasto ali, já é Trindade. Aqui, essa área é Goiânia e depois daquelas casas à esquerda aqui, Marcos Antônio, tem a Avenida Goiânia, que é a divisa justamente aqui de Goiânia com Trindade, bem pertinho aqui da passarela do terminal Vera Cruz. Os moradores aqui vêm presenciando uma onda de assaltos e furtos também aqui, que vem preocupando vocês. Muito, muito. Outro dia mesmo, minha neta e minha filha iam para a igreja para tomar o celular delas ali, os dois, da minha neta e da minha filha, ali do outro lado ali, ó. Andar com o celular na mão aqui? Não pode, porque fica sem ele. E arriscando, morrer também, né, porque eles matam por causa de um celular. Sair na porta de casa aqui também é perigoso? Perigoso, eles tomam, eles tomam mesmo. Bota a arma na cabeça da pessoa e tomam. Um detalhe, inclusive nessa estrada de terra aqui, ó, que está vindo inclusive uma moto agora, o que acontece? Aqui os moradores, apesar do bairro ser antigo, ter muitas residências, muitas famílias que vivem aqui, aqui não tem supermercado, não tem escola, não tem posto de saúde. E os moradores aqui, quem não tem carro, tem que passar por essa estrada de terra, tem mais de um quilômetro, até chegar numa isa para fazer compras. Resultado disso, o que acontece é que muitos bandidos, principalmente de moto a pé, eles vêm aqui por essa trilha, né, por essa estrada, para abordar e assaltar os moradores. O ônibus, o transporte coletivo, não vem até o bairro. Resultado disso é que as pessoas têm que sair daqui de madrugada, de noite, qualquer hora do dia, ou passa por essa estrada aqui, a mais curta, pouco mais de um quilômetro, ou então vai a pé pelo asfalto, dando a volta até chegar lá numa isa, na Avenida Goiânia, e pegar o ônibus. É perigoso, né? Perigoso, principalmente quando a gente vai fazer exame, que a gente tem que sair daqui e pegar o primeiro ônibus, é um perigo aqui, ó, para a gente sair aqui, ó. A Cátima é moradora aqui do bairro, e ela estava dizendo para a gente que essa casa aqui, onde tem a concertina, ela foi invadida por bandidos. Exatamente. Tem mais ou menos uma semana e meia, eles entraram aqui em plena luz do dia, roubaram tudo deles, sabe o que é tudo? Não deixou bujão de gás, TV, tudo que ele tinha, ele roubou. Ele trabalha ali no cemitério, e aí quando ele voltou não tinha mais nada. Arrombou, cortou a cerca elétrica dele e entrou e roubou tudo. É, inclusive a casa tem cerca elétrica, tem concertina, tem muro alto, portão, tudo isso, mesmo assim os bandidos conseguiram entrar na casa. Conseguiu entrar, não está resolvendo esse negócio de cerca elétrica, mais nada aqui no setor. Porque aqui é muito difícil você ver um carro de polícia, inclusive lá do meu lado, que eu moro também no final da rua, a minha cunhada, ela teve que se mudar, porque ela passou por quatro assaltos, eles entraram fortemente armados dentro da casa dela, levou dinheiro, levou tudo que ela tinha lá também, pôs as menininhas dela, pôs a arma até na cabeça das menininhas dela, então ela não suportou, está morando em outro setor, alugado e deixou aqui, porque não tem... A casa está abandonada? A casa está abandonada, nem para alugar, o Loares consegue, porque quando as pessoas vêm aqui e vêm e ficam sabendo, ninguém quer alugar. E um detalhe, foram quatro assaltos na casa da cunhada da Katma, um dos crimes, inclusive, olha para você ver, você vai acompanhar agora um vídeo que mostra o senhor que está do lado de fora, é o seu irmão? É o meu concunhado, é casado com a minha cunhada. Seu concunhado, então ele estava, você percebe no vídeo, que ele está com uma escada, estava justamente consertando, instalando ali uma câmera de segurança, mas a câmera que já estava instalada registrou o assalto. Repare que ele está com uma escada na mão, quando, de repente, os bandidos aproximam dele e fizeram o quê? Aí abordaram ele, levaram ele para dentro, minha cunhada estava lá dentro com as duas meninas, eu estava ao lado também, comecei a ouvir toda a movimentação, e eles ameaçando ele o tempo todo, de matar, de matar, e aí a minha cunhada, no desespero, correu e pulou o muro para outro vizinho, desmaiou, chegou a desmaiar, porque caiu na casa do outro vizinho, e ficou ele, o meu cunhado e minhas duas sobrinhas lá, na mão deles, por volta de mais ou menos uns 40 minutos. Eles levaram o quê? Eles levaram o dinheiro, levaram, só não levou o carro, a caminhonete deles, porque eu comecei a gritar, eu e minha filha começaram a gritar, e aí os vizinhos começaram a ouvir, e aí já falaram, vamos ligar para a polícia, vamos ligar, e começou a gritar, e eles viram a movimentação, e aí eles foram embora. A gente percebe nas imagens que o rapaz levou um susto, quando foi abordado pelos bandidos. É porque não é a primeira vez que eles tinham feito isso, em menos de dois meses, o Luar, eles entrou na casa deles, fez eles de refeito. Olha aqui, desse lado aqui tem chácara, a gente pode ver que tem chácara, aqui à nossa esquerda, Marco Antônio, tem a área que deveria ser uma praça, onde as pessoas trafegam de moto, carro, ir até a pé, e lá na parte de cima tem, já na parte de Trindade, que é mais uma área também, uma área verde, que tem um pasto ali, onde os bandidos podem se esconder com muita facilidade. E aqui no setor, praticamente todas as pessoas que a gente aborda, tem uma história de violência para contar. A Maria, ela estava com a mãe, que tem 80 anos, em casa, e por pouco os bandidos não renderam vocês. É verdade, era 6 horas da manhã, quando eu percebi barulho no portão, eles abrem com uma facilidade tremenda. Quando eu vi, aí que eu olhei, levantei rapidinho, olhei na janela, a minha cama é próxima à janela, o cara estava entrando, um homem grande, aí eu gritei com ele, falei para ele, o que você está fazendo aqui? Aí ele saiu de imediato, estou procurando o Paulo, em casa é só eu e minha mãe. Aí ele já saiu de imediato, eu já chamei meu gênio que mora do lado, acionei todo mundo, os vizinhos encheu a rua, o carro, tinha um carro, o menino tem as câmeras, olhou nas câmeras, tinha um carro branco na esquina de baixo, esperando ele, ele entrou e foi embora. A intenção era roubar vocês? É, é porque do lado de baixo, lá tem duas ou três residências, o pessoal sai cedo para trabalhar, só chega à noite. Eu penso que eles confundiam a minha casa com a deles, achando que não tinha ninguém, né? Estavam vigiando casas na região? Eu creio que sim, eu creio que sim. Aí eu gritei com ele, ele saiu. Saiu, graças a Deus não aconteceu nada, mas a gente vive com medo. E é justamente essa forma de atuação dos bandidos que tem aumentado muito em Goiânia e região metropolitana. Os bandidos, eles começam a monitorar as casas para saber a rotina dos moradores, quando sai para o trabalho, para a escola, quando a casa está sozinha, quando às vezes só tem uma mulher em casa. Bom, e aqui os bandidos não perdoam ninguém mesmo, né? Até as pessoas que estão trabalhando. A Dirlane, que é agente de saúde, já também passou por perrengues aqui. Passamos, maior perigo. Eles vêm assaltar a gente aqui, ó. Eu fico com medo, eu e o colega meu, cedinho, que nós vem cedo, nós tem que estar sete e meia na área, eles ficam escondidos na mata, querendo assaltar a gente. Está perigoso demais aqui. Está aqui, para nós trabalhar, os agentes de saúde que levantam cedo, vêm trabalhar, a rua fica deserta. Nós temos essa outra moradora também aqui, que estava explicando para a gente, vamos até caminhar um pouquinho aqui, porque essa área bem grande que está aqui na frente é uma área pública, uma área que deveria, né? No projeto aqui do setor, deveria ser uma praça. Mas o que os moradores estão vendo aqui, estão convivendo, é com esse matagal, que vem servindo aqui como esconderijo para bandidos. Essa mata aqui virou um problema para vocês. Virou. Aqui não pode andar nem com sacola de plástico nas mãos, porque a menina que mora na chácara, está grávida, e ela atravessou aqui, não sei se foi por ali, se foi por aqui. E um cara na moto tomou a sacola dela e ela estava com um exame, os exames dela pré-natal, na sacolinha de plástico. Ou indo aqui pela estrada de terra, ou dando a volta pelo asfalto, tudo é perigoso? Tudo é perigoso. Eles tomam, pode ser bolsa, pode ser sacola de plástico, mochila de estudante, eles tomam tudo. Põe aqui duas jovens passando aqui pela estrada, e certamente tem que andar em dupla, porque é perigoso passar aqui na região, como é que é? Sim, é bastante perigoso. Vocês vieram em dupla, por quê? A gente não costuma andar sozinha por aqui, porque aqui é bem perigoso. Agora, passou um motoqueiro por vocês ali, o motoqueiro passou, já dá medo? Na hora que passa, principalmente quando tem dois, a gente já encosta, já esconde o celular. Aqui você já escondeu o celular? Na hora. Porque pode ser perigoso? Sim, a gente não percebeu que era a reportagem que estava aqui, a gente já escondeu, já ficou com medo. E o movimento já imaginou outra coisa? A gente já imaginou que era perigo. Bom, e como o transporte público não entra mais, chegou a frequentar, né? Mas há seis anos, as empresas retiraram os ônibus aqui do setor, aí quem mora aqui, precisa ir para a escola, o supermercado, tem que passar por essa estrada, assim, é o caso aqui, você é a Fabiana, né? Isso. Bom, você vai levar o seu filho para a escola, passa aqui? Passa por aqui. Como é que é passar aqui nessa estrada, no meio do mato? A gente fica com medo de passar, né? Agora o capim está seco, aí as pessoas estão colocando fogo para diminuir a altura do capim do mato. Às vezes chega a ficar o mato mais alto aqui? Fica acima da gente, aí não dá para ver nada. O que acontece quando vocês estão passando aqui por essa estrada? A gente fica com medo, porque geralmente tem pessoas que passam de moto, vem uma moto, a gente já entra em desespero, em pânico, pensando que pode ser assalto. Já aconteceu muito assalto aqui? Já, eu já fui assaltada, inclusive. Eu estava indo para o serviço, oito horas da manhã, aí eles me abordaram e me assaltaram, levaram o meu celular. Bom, e aqui é impressionante, né? Todas as pessoas que você conversa, ou foi vítima dos bandidos, ou conhece alguém que foi vítima. No caso da Cléia, as duas situações. Você foi assaltada e os vizinhos também? Os vizinhos, é, entrou na minha casa, né? Pela manhã eu estava trabalhando, estavam meus dois filhos, minha moça e meu menino. Levaram o quê da sua casa? Levaram minha televisão e notebook dela e celular. Então, a reivindicação da Cléia e de todos os demais moradores aqui do Recanto das Garças é a seguinte, eles querem que o poder público, primeiro que a Prefeitura, né, transforme essa área numa praça de verdade, acabe com esse matagal e faça aqui, né, uma área de lazer, pista de caminhada, para que os moradores possam usufruir dessa área que hoje virou um matagal. Eles querem também que a Prefeitura melhore a qualidade da iluminação pública para facilitar até que as pessoas possam andar à noite aqui no bairro. E cobram, tanto da Guarda Civil Metropolitana, quanto da Polícia Militar um trabalho preventivo aqui na região para tentar intimidar a ação dos bandidos. E também da Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa investigar os bandidos que estão agindo aqui na região, né? Isso, porque até mesmo o Distrito da Polícia, ele nem fica aqui próximo, ele fica próximo do terminal do Padre Pelágio, é muito longe, né? Então, se chega a acontecer alguma coisa, tem que ligar, até que ele chega aqui, o bandido já sumiu, já foi embora, não sabe nem para onde foi. É socorro mesmo que vocês querem? É, socorro que a gente está pedindo.